Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui mano, eu vou estar trazendo mais um vídeo review aí Dessa vez é da Broken Cookie Red Crystal, mano Essa arma que chegou recentemente aí no Crossfire E mano, pelo fato dela ser de AP Muita gente estava me perguntando se valem a pena ou não Tinha muitas dúvidas sobre ela Então eu vou tentar sanar todas essas dúvidas nesse review Primeiramente aqui cara, eu vou falar como é que você pode adquirir essa arma Essa arma é a primeira arma branca do Crossfire AL Que é possível ser adquirida através de AP Pra quem não sabe, AP é aquele dinheiro lá que ou você ganha quando joga Por aquele bagulho de fúria Ou então você ganha quando você é nomeado por alguém Pra você adquirir ela por um dia, você tem que ter 930 de AP Por 7 dias, 3.800 e por 30 dias, 13.800 de AP E pelo fato dela ser de AP, ela é praticamente de graça Porque de modo geral, pra você conseguir AP, é basicamente você só jogar Eu vou estar colocando o dano dela aí na tela pra vocês Só lembrando, esses danos são sem colete e sem capacete O Slash dela na cabeça tira 93, no peito 59, no estômago 68, nos braços 51, nas pernas 42 e nos pés 42 O Step dela, pelo fato dela ser uma Kukri, tira 100 em todas as partes do corpo A galera que me acompanha e já viu meus outros reviews de Kukri Vocês podem ver que o Step dela se trata de um Step bem normal de todas as Kukri Agora só que o Slash dela, cara, é um negócio bem ao contrário, tá ligado? É um Slash totalmente nerfado Eu vou estar colocando de novo aí o dano dela do Slash Com o dano da Kukri normal pra vocês verem e compararem Vocês podem ver aí, mano, que em algumas partes A Broken Kukri tem um dano significativamente menor do que a Kukri normal Tem lugares, como por exemplo no estômago Que a Kukri normal tem 12 danos a mais do que a Broken Kukri E o fato de eles terem nerfado o Slash dela Eu não sei se é porque ela é uma arma que você pode adquirir ela facilmente Ou então porque eles queriam fazer alguma lógica com o visual da arma, tá ligado? Porque essa arma, vocês podem ver, ela é quebrada Então eles diminuíram talvez o dano dela Pra mostrar que como ela é quebrada, ela não funciona 100% E isso também já gera outra dúvida Muita gente tava perguntando pelo fato dela ser quebrada A distância dela era menor do que uma Kukri normal E cara, por incrível que pareça, não é Eu testei em sala fechada e eu digo com certeza aqui pra vocês É a mesma distância, ela e a Kukri normal Já que eu tô falando aqui de Slash dela Eu vou aproveitar e tirar outra dúvida Muita gente tava falando que pelo fato dela ser menor e tal Ela era um pouco mais rápida do que a Kukri normal E não cara, ela não é Eu vou tá colocando um comparativo aí Vocês podem ver que ela é exatamente a mesma velocidade da Kukri normal Sobre a velocidade dela Também muita gente tava falando pelo fato visual dela Dela ser uma meio que menor Ela era mais leve do que a Kukri normal E não cara, ela não é Ela é o mesmo peso É tanto que o cara anda na mesma velocidade com ela E rapaziada, o fato dessa Kukri ter sido nerfada no Slash Tu deu minhas expectativas sobre ela Porque tipo, eu sempre falei nos meus vídeos de reviews Que um ponto chave da Kukri Que meio que balanceava ela Era o fato do Slash dela na cabeça Tirar sem se o cara não tivesse capacete O stab dela, como eu sempre disse Não é como o stab de uma pá Tão OP quanto de uma pá Mas cara, o Slash dela é balanceável Tipo, se o cara tivesse incapacete e você der um Slash na cabeça O cara morria Com essa Kukri, a broken Kukri Já não tem isso, cara É você der na cabeça Mesmo o cara estando sem capacete Vai tirar só 93 Então cara, minhas expectativas dessa arma Baixaram muito, tá ligado? Depois que eu peguei os danos dela Como eu sempre falo aqui Eu sempre indico um modo de jogar com arma que eu tô fazendo review, tá ligado? Eu com todas as Kukri, eu sempre indiquei você jogar Não só com Kukri, com todas as armas brancas Eu sempre indiquei você jogar com stab Porque é sempre o golpe mais fatal E cara, com a Kukri eu sempre indicava você jogar com stab E tipo, se você tivesse em cantos apertados Você mirasse na altura da cabeça e desce o Slash Que no caso, se os cara tivessem capacete você ia levar No caso da broken Kukri, voltando a falar aí Do fato dela não matar com um hit na cabeça Mesmo o cara estando sem capacete Cara, não tem como eu indicar isso Porque tipo, se você mirar na altura da cabeça e saída no Slash Você vai tirar só 93, mano Então cara, stab, stab, stab Só usa Slash com ela em últimos casos, beleza? Muita gente também me pergunta Pra qual estilo de jogo eu recomendo você jogar com ela? Mano, devo jogar um modo fantasma? Um confronto entre equipes? Pra qual estilo de jogo você recomenda? Cara, eu sempre falei aqui nos meus reviews de Kukri Que Kukri é uma arma multifuncional, tá ligado? Ela tanto é boa pra modo fantasma Por causa da distância dela ser uma distância relativamente alta E cara, pelo fato dela ser uma arma ágil Eu recomendo você jogar também em confronto entre equipes Então cara, como eu disse, ela é uma arma multifuncional E eu indico ela pra todos os estilos de jogo de modo faca Por último aqui, cara Resta falar sobre a aparência dela Pra mim, uma das Kukri mais bonitas do jogo Muita gente, ao contrário, achou feia Mas eu achei um negócio bem diferente, tá ligado? E eu realmente achei ela bonita Rapaziada, de considerações finais aqui E mesmo eu tendo falado que essa arma foi uma arma nerfada no Slash Eu recomendo sim essa arma Porque cara, essa arma, ela é uma arma que chama a atenção Pelo modo dela ser adquirida Você pode adquirir ela É a primeira arma branca que pode ser adquirida por AP No jogo atualmente Então cara, você praticamente só precisa jogar pra adquirir ela E você adquirindo ela, você não vai estar adquirindo qualquer arma Você vai estar adquirindo uma Kukri Tá ligado? Uma das armas tops do jogo Eu sei que ela tem isso, que ela foi nerfada e tal Mas mano, isso é meio que pra dar uma balanceada De acordo com o visual dela Se ela é quebrada Eu sei que tipo, o cara O certo seria o cara diminuir a distância dela Mas cara, eles diminuíram no dano Pelo menos eles A distância permaneceu a mesma, cara Então, é como eu disse a vocês Eu recomendo Por ser uma arma de AP É só você jogar E cara, se você for jogar com ela É como eu disse Joga no Stab Não procura jogar de Slash Porque não vale a pena Beleza? Rapaziada, eu tô acabando o vídeo aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Eu tentei postar esse review o mais rápido possível Comenta aí o que vocês acharam Comenta aí o que vocês acharam da Kukri Também, se alguém já comprou E é isso, mano Deixa teu like Curta minha página no Facebook Tá aí na descrição Me segue no Twitter Cara, compartilha esse vídeo com um amigo teu Que tem dúvida sobre ela E é nóis, rapaziada Um abraço pra você E valeu! Tchau! 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 Tchau!